Bom, pessoal, boa tarde. Hoje vamos ter a segunda aula do nosso minicurso, né? Só antes de começar, o conteúdo da aula de hoje, né, que eu lancei curvas lá no espaço de Minkowski, dimensão 3. Vamos fazer só uma lembrança rápida sobre a aula da semana passada, certo? Compartilhar a tela aqui com vocês. Ah, antes, só uma pergunta. Vocês acham que a grossura dessa caneta aqui tá boa? Porque acho que semana passada eu fiz com a caneta muito fininha, acho que não ficou muito legal. Enfim. Eu acho que tá boa. Melhor, né? Pois é, semana passada ficou um pouquinho. Obrigada. Então, só recapitulando a aula da semana passada rapidamente, né, a gente viu aqui o espaço de Minkowski L3 é o conjunto R3 munido de uma métrica, sendo essa métrica dx1 ao quadrado mais dx2 ao quadrado, né? E aí a grande diferença é esse 9 menos aqui na terceira coordenada, né? Isso permitia que a gente tivesse vetores cujo produto interno contra si fosse 0, com o vetor não nulo, né? Esses aqui eram os vetores chamados tipo 2. Esse sinal de menos também permitia que a gente obtesse vetores cujo produto interno contra si fosse negativo, né? Eram os vetores chamados tipo tempo, certo? E a gente viu o local geométrico, o lugar geométrico desses caras, né? Fica bem organizadinho aqui, se a gente pensa aqui no L3. A gente viu que tem um cone, um cone circular aqui, acima e embaixo. tal que aqui justamente em cima do cone ficavam os vetores tipo luz, aqui dentro do cone ficavam os vetores tipo tempo, e fora dele ficavam os tipo espaço, né? Aí nós vimos também um pouquinho sobre os planos vetoriais, né? Isso é o carácter causal, né? Os planos tipo espaço são aqueles que... Vocês veem o meu mouse também, né? Uma coisa que eu esqueci de perguntar na aula passada. Os planos tipo espaço são aqueles que passam aqui pela origem, sem cortar o cone, os planos tipo luz são aqueles que passam tangenciando o cone, ou seja, os que contêm uma reta do cone de luz. E os tipo tempo são aqueles que passam aqui cortando o cone de luz, ou seja, que contêm exatamente duas retas do cone de luz, né? Aí a gente vê algumas propriedades, por exemplo, uma... que a gente, inclusive, vai usar hoje, só para lembrar que... Se eu tenho dois vetores, o IV tipo tempo, isso aqui acho que a gente vai usar várias vezes hoje, eles não podem ser ortogonais, né? Se a gente vê a aula passada. E também se um for tipo tempo e o outro for tipo luz, eles também não podem ser ortogonais, certo? Aí a gente viu também a noção de ângulo entre dois vetores tipo tempo que estavam no mesmo cone do tempo, né? O cone do tempo é esse aqui de cima, a parte de dentro, né? Onde estão os caras do tipo tempo, é chamado cone do futuro. E essa parte aqui de baixo é chamada o cone do passado. E a gente viu que tem uma noção de ângulo hiperbólico entre dois vetores, né? Que estão no mesmo cone, que era dado dessa maneira, né? O produto interno de o V em módulo era menos a norma do... Vezes a norma do V, vezes o cosseno hiperbólico, né? Que a gente tem agora um ângulo hiperbólico, né? Para vetores que são do tipo tempo, certo? Só uma lembrança rápida do que foi a aula passada. Muito bem, hoje a gente vai começar agora a teoria das curvas no espaço de Minkowski, certo? E aí, para quem fez, já fez geometria do influencial no... Não é minha, né? Vai três, né? Vai ver que tem algumas semelhanças e tem algumas coisas que são muito particulares aqui do espaço de Minkowski. Então, certo, vamos começar. Com a definição... Uma curva... Parametrizada... Em... L3... É uma aplicação diferenciável... Diferenciável... Alfa... De I... I sendo o intervalo da reta, certo? Em L3... Veja que, até então, aqui não entra nada correspondente à métrica do espaço de Minkowski, né? A definição é a mesma que uma curva para o R3. Outra definição, dizemos... Que alfa é regular... Que a curva é regular... Se... Alfa linha de T... Não é zero... Para todo T... Certo? Aqui a maneira de derivar é coordenada a coordenada mesmo. Como eu falei, até agora não entra nenhuma particularidade do espaço de Minkowski, certo? Então, se está com a aplicação que cai aqui no L3, que é como conjunto R3 munido daquela métrica, certo? Aí, alfa linha de T é simplesmente derivar a coordenada a coordenada. E a gente vai dizer que a curva é regular se alfa linha de T for não ou para todo T. Aí, claro, como vocês devem já esperar, a gente vai também colocar um caractere causal para as curvas também. E assim como para os vetores e para os planos que a gente viu na primeira alfa, né? Então, dizemos... Que alfa é do tipo Tempo Se o seu tangente, alfa linha, é tempo Para todo T, né? Todo T é I Que alfa é do tipo luz Se alfa linha do T é luz Para todo T, I E, naturalmente, espaço E alfa linha do T é espaço Tipo espaço, né? Para todo T Agora, a pergunta é natural Claro que existem curvas que não têm necessariamente um caractere causal, né? Porque, veja, para ela ser tipo tempo, eu teria que ter que o seu tangente Teria que ser tipo tempo para todo parâmetro ter Só que a curva pode mudar de... O tangente pode mudar de caractere causal, certo? Então, nesse caso, só colocar um exemplo Ah, e antes, só uma observação Curvas Com Caractere causal Elas já são automaticamente irregulares, né? Porque, lembra, regular é que o tangente é não nulo, né? Mas, se ela tem um caractere causal Todas aquelas caracteres excluem o vitor nulo Certo? Então A gente vai se restringir Daqui a pouco A curvas que tenham um caractere causal Então, elas já vão ser automaticamente irregulares Alguém quer falar? Fernando Oi? Quando você fala diferenciável Você quer dizer ser um ou ser infinito? É, ser infinito Ser infinito Ah, tá. Obrigado Né? Elas já são automaticamente irregulares Aí, agora, um exemplo É de uma curva que não tem Não tem um Só pra ilustrar, né? Essa curva aqui Alfa de T É igual a Cosseno hiperbólico de T T ao quadrado sobre 2 Seno hiperbólico de T Ela é tal que Alfa linha de T A derivada de Cosseno hiperbólico Aluceno hiperbólico Essa derivada aqui vai dar 1 É... Ah, desculpa Vai dar T, né? E a derivada do Cosseno hiperbólico É o cosseno hiperbólico de T Portanto Alfa linha de T Interno alfa linha de T Vai ficar Seno hiperbólico ao quadrado De T Mais T ao quadrado Menos A última, né? Cosseno hiperbólico ao quadrado de T Só que lembre que Cosseno hiperbólico ao quadrado de T Menos seno hiperbólico ao quadrado Dá 1, né? Então isso aqui vai me dar T ao quadrado Menos 1 Ok? Só que veja É... Isso aqui é justamente O produto interno de alfa linha Contra alfa linha Mas O sinal disso aqui Vai depender dos valores de T Ou seja, dos valores do parâmetro da curva, né? Que eu vou ter que passar pra outra parâmetro Justamente se eu tiver A equação era T ao quadrado menos 1, né? Se eu tiver pra T igual a menos 1 Alfa linha e alfa linha dá zero Então pra T igual a menos 1 A curva pontualmente é tipo luz Ela é tipo luz naquele ponto, certo? Que a gente define o caractere causal Da curva se ela for em todos os Se ela tiver aquele caractere Pra todos os parâmetros, certo? Isso aqui eu tô dizendo que o tangente Nesse ponto é tipo luz E nesse ponto aqui também E pra esse intervalo aqui Aberto entre menos 1 e 1 Essa quantidade, né? Que é alfa linha Interno alfa linha É positivo Então, pra esses valores aqui A curva é tipo espaço E aqui fora Ela é tempo Aqui também Certo? Só pra ilustrar que nem toda curva Tem Um caractere causal definido Mas uma coisa que a gente pode observar É que as propriedades de ser Tipo espaço Ou tempo São abertas no seguinte sentido Que Se Se existir um T0 Lá no intervalo I Tá o quê? Alfa linha de T0 Eu vou fazer Eu vou escrever assim Alfa linha de T0 Não mais zero Ou seja Alfa linha de T0 É espaço Ou tempo Então Pelo teorema da aplicação inverso Existe um intervalo Em torno do T, né? Um delta Tal que T0 menos delta T0 Mais delta Se você pega T aqui nesse intervalo Então Alfa de T Alfa linha de T Quer dizer Interno alfa linha de T Vai ter o mesmo sinal Que esse cara daqui Certo? Ou seja Esse cara aqui Tem o mesmo Caractere Causal Que é alfa linha de T0 Só pra gente ver Só pra gente ver que O fato de ser Tempo Ou espaço É uma condição aberta Nesse sentido, certo? Que tem um intervalo Então que ali próximo Você continua Mantendo A característica Ok? Aí alguns exemplos Exemplos Esses exemplos primeiros Que eu vou colocar aqui De curvas Vou ser Algumas curvas planas Claro O primeiro exemplo Sempre é Uma reta A reta Alfa de T Igual a P 1 Certo? P e L3 Mais TV É uma curva E ela tem A característica Causal Qual é? Ó O alfa linha de T Vai ser justamente V, né? Então A curva vai ter A mesma característica Causal Que O próprio vetor V Mesma Eu não vou escrever Não Sei lá O mesmo tipo Eu vou escrever Para o papel O mesmo tipo Que vem Outro exemplo 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 2 Página Hyperbole Alfa de T Igual a 0 Seno Hiperbólico De T Poceno Hiperbólico De T Essa Hiperbole Ela está aqui Vou desenhá-la Veja A coordenada X É 0 Portanto Ela é uma curva Aqui Que no plano Y Z Ok E é justamente A hipérbole Sobre O X É o seno O seno Hiperbólico Aliás O Y O Z É o consenso Hiperbólico Então ela está Virada para cá Ok Ela está no plano X igual a 0 Ok E ela também Está caindo Lá no espaço Hiperbólico Porque vocês Lembram Que a gente viu Na aula passada Que o espaço Hiperbólico Pode ser descrito Como Era o conjunto De pontos Tal que P interno P dava menos 1 Só que Se a gente pega Alpha de T Interno Alpha de T Esse vai dar Seno hiperbólico Quadrado Menos Seno hiperbólico Quadrado Que dá menos 1 Certo Ele está É a hipérbole Justamente Está caindo Dentro do espaço Hiperbólico Certo E aí Para a gente ver A característica causal dela É só derivar Olhar para o tangente Ou a derivada Seno Cosseno A derivada Cosseno Seno E Olhar Que Quanto dá Alpha de T Tem uma Alpha de T Aí vai dar de novo Cosseno Agora o cosseno Mais o seno 1 positivo Então a curva É Tipo T Ah, peraí não Tipo espaço Espaço Ok Agora um outro exemplo Menos Que não é plano É A hélice Que a gente sempre vê Quando estuda Curvas No R3 A hélice A hélice Alpha no T R Cosseno T R Seno T A T Com R Positivo E um A Não muda Então A hélice Está aqui Deixa eu trocar Toda a caneta Veja Essas duas primeiras coordenadas Ela descreve Se você projetasse Só aqui no Ponto XY Ela descreveria Uma circunferência De highway Certo E essa última aqui Ela está dizendo Que conforme você roda Na circunferência Você vai Aumentando Aumentando a altura Aqui do X Se o A for positivo E baixando Se o A for negativo Certo Então A gente pode ver Visualizar A hélice Não sei se o desenho Não vou conseguir Fazer muito bem Mas uma coisa Desse tipo Onde Essa altura aqui Veja Essas duas primeiras coordenadas Vão Dar a volta Quando você Andar 2 2P Não é? Você vai dar A volta completa Aqui nessa circunferência Mas então Isso quer dizer Quanto vale Essa altura aqui Essa altura Vai valer justamente 2P Vezes A Não é? Quando você andar 2P Você vai ter percorrido Aqui essa altura 2P Ok Aí muito bem Qual seria Para a gente visualizar O tipo causal Da hélice Novamente Eu vou deixar Como exercício Esse para vocês É só você Derivar Calcular O vetor tangente Da curva E estudar Qual seria Qual seriam os valores Possíveis Para essa característica Certo? Só vou deixar escrito aqui Aí fica como Exercício Pode falar E aí ficaria Se o L For igual Ao módulo de A Então a curva Será luz Se o A² For maior do que R² Tempo E se O A² For contrário Então Espaço Ok? Muito bem Agora A gente vai ver A primeira coisa interessante Da teoria das curvas Aqui no espaço Trimicólogos Que assim A gente vai Tem curvas Com um certo tipo A saber As curvas Que são Tipo luz Ou Tipo tempo Que não podem ser fechadas Ou seja Elas não podem dar a volta Veja que no espaço Oclodiano Não tem obstrução nenhuma Para a gente ter Curvas desse tipo Então essa vai ser a primeira coisa Minha caneta Minha caneta sumiu aqui Primeira coisa que a gente vai observar Primeira Definição Uma curva De R em L3 É dita Fechada Se é periódica Ou seja Ou seja Existe um T Positivo Tal que Ao fato de T mais Esse T fixo Coincida com alfa de T Para todo o tempo Isso aqui está dizendo que A curva faz uma coisa desse tipo Se eu ando Se eu ando Um parâmetro Por exemplo Se aqui eu tenho Alfa de T Quer dizer que Quando eu andar Até alfa de T Mais T Eu vou chegar aqui No mesmo ponto Eu vou ter dado a volta Simplesmente isso Certo? O voo fechada Com uma própria intuição E aí a proposição Uma curva Tipo tempo Ou Tipo luz Não pode ser fechada Não pode ser fechada Aí a demonstração É o seguinte Eu vou pegar Ou seja Alfa Calcula Ou seja Tempo ou luz Aí o seguinte Como Suponha Suponhamos Que alfa É fechada Veja Veja Se a alfa É fechada Tá aqui ela Ela tá aí Não vou desenhar O Minkowski Eu vou desenhar Só pra mostrar melhor Aqui O L3 E a curva Tá lá Fechada Bem Em particular O traço da curva Que é a imagem da curva O alfa de R É um conjunto compacto Lá em L3 E em particular Se você escreve A curva alfa Em coordenadas Como x de t Y de t Z de t Em particular Essa função z aqui Que agora de R em R Ela vai atingir O máximo No mínimo Certo Então Por isso Pela imagem ser compacta E a gente saber Que a z Vai atingir o máximo Ou o mínimo Então Existe Um ponto Crítico Pra z Um t T0 Pertencente a R Tal que Z' De t0 É igual a 0 Certo Isso aí Pela A capacidade Do traço da curva Certo Mas se isso acontece Então Nesse ponto t0 Nós temos que Alfa' de t0 Interno Alfa' de t0 Vai ser X' de t0 Certo Ao quadrado Mais y' de t0 Ao quadrado E o z' de t0 Só que Isso aqui É maior Igual que 0 Só que A gente Supõe Por hipótese Que a curva Alfa É ou tipo Tempo Ou tipo Luz Então Esse Alfa' Interno Alfa' Linha Ele é Menor Igual que 0 Isso aqui Pela hipótese Da curva Ser tempo Ou luz Certo Então Isso quer dizer Que Alfa' Interno Alfa' Tem que ser 0 Certo Desse sanduíche Aqui Alfa' Linha De t0 Interno Alfa' Linha De t0 Tem que ser 0 Ah não Desculpa Isso quer dizer O que eu quero chegar É que Desse sanduíche A gente tem que Esse cara Quadrado Mais esse aqui Dá 0 X linha De t0 Ao quadrado Mais y De t0 Ao quadrado Dá 0 Que isso implica Que x linha De t0 Só pode ser Igual a y De t0 Que é igual a 0 Só que a gente Já supôs Por hipótese Que o x Aliás O z linha De t0 Já é 0 Logo O alfa' De t0 Que é Que é Esse cara Daqui Agora É esse cara Daqui O y Linha 0 E o z Linha De t0 Que é 0 Também Mas isso é uma Contradição Porque eu suponho Que a curva Era tipo Tempo Ou tipo Luz Mas tempo Luz Já exclui O vetor Luz Contradição E essa Contradição Vem do fato De eu suponho Que a curva Era fechada Certo? Então curvas Tipo tempo Ou tipo luz Não podem Ser fechadas Não podem dar A volta Então Bem A gente só pode Dar a volta Quando Alguém colocou Alguma coisa No chat Se tem alguma Pergunta Certo Então a primeira Proposição Que a gente Veja É essa Daí A segunda Coisa A gente Lembra Lá do Pra quem já Estudou Pra quem já Estudou De uma Atria Diferencial Que pra toda Curva regular Lembrando regular Aquela Cujo tangente É não Nuro Toda curva regular A gente conseguia Reparametrizar Pelo comprimento De arco Reparametrizar Pelo comprimento De arco Era o seguinte Era você Colocar Trocar o parâmetro Da sua curva Da sua curva Em vez de Você colocar Um outro parâmetro S Que saia De um outro Interval Talvez Com comprimento Maior Ou menor Tal que Quando você Andasse S Lá Com um comprimento Sei lá Delta Lá No parâmetro Você andasse Também Delta Aqui Sobre a curva Isso era Parametrização Para o comprimento De arco E aqui Acontece Alguma coisa Bem similar Na verdade Acontece A mesma coisa Pra toda curva Regular Aqui A regular Quer dizer Só as que são Tipo Espaço O tempo A gente vai Conseguir Fazer isso Certo E Daqui a pouco Eu falo Por que a gente Não vai Conseguir Fazer Essa Reparametrização Com comprimento De arco Em curva Tipo luz Porque Curva Tipo luz Lembrando Tangente É tipo luz Tangente Não tem Comprimento Então Não faz sentido Fazer isso Certo Então Proposição Seja Alfa O enunciado É um Pronto Poco Mas a ideia É simples É Uma curva Tipo Espaço Ou Tempo Dado T0 E Existe Delta E E Positivos E Um difeomorfismo Um difeomorfismo Fi Menos Epsilon A Epsilon A D0 Menos Epsilon D0 Mais Epsilon Tal que Tal que A curva beta Que sai de menos Epsilon A Epsilon Em L3 Dada por Beta Alfa Composto Com esse difeomorfismo Satisfaz Beta S Igual a 1 Para todo S Para todo S Aqui no intervalo Certo Veja Esse enunciado Quer dizer o seguinte Pega uma curva Desses dois tipos E um ponto Lá no Lá no Intervalo Então Eu consigo Um difeomorfismo Ou seja Eu consigo Trocar Um intervalo Que Um intervalo Que está em torno Desse T Aqui no intervalo I Certo Por um outro Intervalo Em torno Do zero Tal que Essa curva Aqui beta Que vai ser Simplesmente Pegar essa alfa Com esse difeomorfismo E agora Essa beta Vai satisfazer Essa coisa aqui Que Bem Quem já fez Geometria diferencial Sabe Que a curva É parametrizada Com comprimento de arco Se só Se A norma Do seu vetor tangente É igual Certo Se alguém Se alguém Não fez Ou quiser Que eu passe Mais devagar Aqui É só avisar Certo Muito bem A prova aqui É perfeitamente igual Ao caso Euclidiano Certo Eu vou Vou fazer aqui Só para Quem não tem efeito Vou fazer um pouco Mais rápido Essa prova Certo Então A gente Lembra O que a gente faz Aqui A gente define A função Comprimento de arco Como S de t A integral De t Zero a t Da norma De alfa linha Aqui eu vou trocar o parâmetro Só para Não confundir Certo Alfa linha de h De h Certo Muito bem Agora como Pelo teorema Da mental do cálculo Eu sei que S linha de t É norma de Alfa linha de t Que é maior que zero Porque por hipótese A curva é tipo espaço Ou Tipo tempo Ok Eu sei que nunca é zero Bem Como isso aqui acontece Pelo teorema Da função inversa Teorema da função inversa Me diz o que? Que Existe Ah Isso aqui No avaliado No ponto T zero Certo? Todos em particular No ponto T zero Pelo teorema Da função inversa Vão existir Delta E y Tá o que? Essa própria função S No intervalo Em torno do T zero Que é mais Em torno do T zero Há um intervalo Que é em torno do S de T zero Só que Pela própria definição S de T zero Integral de T zero T zero A zero Certo? Então vai ser um intervalo Em torno De zero Tal que isso daqui É um difeom É um difeomorfismo Ok? E aí A curva O difeomorfismo Que a gente está procurando Aquele fio Do enunciado Vai ser justamente A inversa da S Ok? E aí agora A gente considera Essa beta aqui Com Alpha Composto Com Ah, esse menos um Que agora eu posso falar Ela é Diferenciada A inversa É um difeomorfismo Na verdade Naquele intervalo Que a gente viu Certo? E Agora A gente deriva Para ver que De fato Essa beta Satisfaz A propriedade Que a gente Deseja, né? Bem, aqui pela regra Da cadeia Beta linha de H Estou chamando de H Aqui o parâmetro Da beta, certo? Para não confundir Com o outro Isso dá Alpha linha De S menos 1 De H Vezes S menos 1 Linha De H Ok? Mas Para a gente descobrir Esse cara daqui A gente sabe Que S menos 1 Linha De H É 1 Sobre S linha De S a menos 1 De H Certo? Só que Que S linha De S a menos 1 De H A gente volta A gente volta Lá para S linha É justamente A norma De Alpha linha Do parâmetro Correspondente Certo? Justo por aqui Opa Então Isso aqui Dá 1 Sobre A norma De Alpha linha De S a menos 1 De H E aí A gente volta Para cá Para essa equação Estrela Voltando Para a estrela E tomando Norma Veja Quando eu tomar Norma Aqui Eu já vou ter Claramente Que a norma Do B De H Vai ser 1 Porque vai ficar Norma De Alpha linha Desse cara Vezes A Esse cara aqui Que é 1 Sobre a norma De Alpha linha Desse cara Certo? Então Voltando Para asterisco Temos Temos O que desejava Então Beta linha De H É igual a 1 Ou seja Toda curva Espaço O tempo Admite Uma Reparametrização Tal Que A norma Do seu tangente É igual Ok? Analogamente O que acontece Lá no R3 Agora Ah sim Isso é uma observação A partir de agora A gente vai usar Esse parâmetro Assim Alpha de S Em vez do T Quando a gente usar S É Para Indicar Que a Alpha É Parametrizada Por comprimento de A Certo? Ou seja Alpha linha De S Igual Para Todo Ex Ok? A gente vai usar Essa posição Que Todo mundo Usa Ok? Muito bem Agora Só Para Ilustrar Só Uma Ilustração Por exemplo Eu vou pegar Aqui Duas parametrizações Na mesma Cível Exemplo Alguém Quer Perguntar Alguma Coisa Essa Parametrização Aqui Alpha DT Igual A T T T Zero Essa Aqui é a parametrização De uma reta Lá no No plano e é tal que ele não tem norma 1, certo? Mas, essa outra parametrização da mesma curva, 1 sobre a de 2t, veja que isso aqui descreve também a mesma curva, mas essa parametrização aqui, esse alfa de linha, ela é tal que, aqui fica 1 sobre a de 2, 1 sobre a de 2, 0, ela é tal que, alfa de linha de t, igual a 1 para todo t, certo? É justamente isso, que aquela proposição quer dizer que você pode somente ajustar o parâmetro, ou seja, ajustar a velocidade com que você anda na curva, de modo que você tenha justamente isso. E, como eu falei, é que eu não sei quantos de vocês fizeram já geometria diferencial, mas, e isso daqui quer dizer justamente que o comprimento que você anda sobre a curva é justamente o comprimento que você andou no parâmetro, certo? Por exemplo, se você anda de alfa, de 1 até alfa de 5, se a curva estiver parametrizada no comprimento de arco, quer dizer que aqui na curva, esse comprimento também é 4, certo? Muito bem. Agora, o objetivo da aula de hoje é a gente fazer as equações de se refrener para a curva, no Minkowski, a gente vai se restringir as coisas tipo tempo e tipo espaço, porque, bem, as típulas têm um pouco mais de problemas, seria um pouco mais longo, a gente vai focar aqui nesse curso com as equações de se refrener para curvas tempo e espaço, certo? Mas, para isso, a gente precisa antes saber como é que fica o produto vetorial aqui no espaço de Minkowski, né? Porque a gente já tem até agora, a gente só vem falando nele, né? no vetor tangente da curva, né? Que é o vetor tangente. Aí, a gente vai definir, para definir o triágulo de Frenet, vai definir quem é o normal e depois o binormal, o vetor binormal, vai ser definido justamente por um produto vetorial, certo? Então, vou falar aqui só um pouco, não vou me aprofundar muito aqui no produto vetorial, mas tem, acho que está muito bem escrito lá nas notas do Ivo, certo? Sobre produto vetorial lá no L3, eu vou simplesmente falar aqui e relembrar algumas coisas que também coincidem com o R3, né? Certo? A definição é o seguinte, dados U e V, dois vetores no L3, definimos o produto vetorial de um ponto I como o único vetor que vai ser denotado dessa forma, o vetorial V, o vetorial V, tal que seja igual ao determinante de U, V, V. Veja, a mesma definição lá do R, N, certo? Esse determinante aqui é o determinante da matriz cuja primeira linha são as coordenadas de U, a segunda de V e a terceira de W, isso para todo W em L3. Esse vetor aqui é o único pelo teorema da representação de I, né? Se você fixa aqui U e V e deixa o livro de W, você tem aqui uma aplicação linear que pelo teorema da representação de I é unicamente representada também dessa forma, ok? Então, a definição aqui é a mesma do R3 para o produto vetorial e a propriedade, uma propriedade importante quando a gente for estudar o vetor bem normal, é esse aqui. só dando um spoiler, o vetor binormal vai ser o produto vetorial do tangente como normal, certo? E aí a gente vai precisar em alguns instantes saber a característica causal do tal vetor binormal. E aí, bem, para o RN a gente tem uma expressão para isso daqui e aqui no caso do espaço do Minkowski a gente tem essa expressão aqui com os sinales em trocado, como sempre, o V interno V mais o interno V ao quadrado, certo? E aí para a prova vê as notas do I. tá bem, ok? Muito bem, através dessa propriedade aqui vamos ver mais algumas, que é o seguinte, se a gente pegar são ortogonais, certo? São ortogonais e o se eu pegar um cara que seja do tipo tempo e o V do tipo espaço, isso quer dizer que qual vai ser a característica causal de o vetorial V veja, se eles são ortogonais então esse cara aqui é zero, né? E se o V é do tipo tempo então ortogonais unitários, né? Unitários Se o é do tipo tempo então isso aqui é menos um então aqui vai ficar mais um e se o V é do tipo espaço então isso aqui é mais um ou seja, o produto vetorial é do tipo espaço e unitário também, né? E unitário também porque isso aqui vai dar justamente um, né? Esse cara aqui é zero menos um um e esse menos ok? Então, bem, a gente só lembrar que daqui a pouquinho a gente vai usar essa propriedade se eu tenho um cara tempo, espaço então o produto vetorial vai ser tipo espaço unitário é outra 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 propriedade se ambos for em espaço U e V são tipo espaço ortogonais e unitários então o vetorial V o vetorial V qual vai ser o tipo? Vamos só voltar aqui novamente se eles são ortogonais então esse cara aqui é zero se ambos são tipo espaço então I unitário esse cara é 1 e esse cara é 1 né? então o vetorial V interno o vetorial V vai ser menos 1 ou seja como era de se esperar né? porque se eu tô pegando dois caras tipo espaço que são ortogonais unitários só lembrando lá da álgebra a gente sabe que o produto vetorial é ortogonal aos dois vetores que você tá pegando sendo que se eles já são ortogonais ou se eles já são ali na verdade é isso é então é um pouco de se esperar que se você tem dois caras tipo espaço então o produto vetorial seja tipo tempo né? é tipo tempo ok? isso aí a gente vai usar daqui a pouco quando for deduzir a equação de CRFD pra algumas coisas ok? muito bem agora finalmente vamos começar a alguém quer perguntar alguma coisa? aqui como a como a se esperar também a gente vai ter que sempre dividir os casos né? correspondente ao caráter causal da curva né? uma curva tipo espaço vai ter um tipo de equação uma curva tipo tempo vai ter outro tipo de equação e mais ainda tipo espaço o tangente o tangente sendo tipo espaço o normal vai poder ser dos três tipos então a gente vai ter dentro dos tipos de espaço mais três casos pra analisar certo? então diferente aqui do caso do euclidiano que a gente tem as mesmas equações para qualquer tipo de curva aqui para cada tipo de curva correspondente para cada tipo de curva com uma característica causal a gente vai ter umas equações de ser referente certo? então primeiro inclusive para alguns tipos a gente coloca uma convenção de torção também só simplesmente para as equações ficarem um pouco mais padronizadas certo? vai ficar claro muito bem então primeiro vamos estudar agora curvas tipo espaço ou tempo na verdade aqui hoje a gente só vai fazer as equações de se refrener para esses tipos de curva ok? bem para qual quer que seja a curva desse tipo a gente define o tangente a curva aqui a gente vai assumir a curva parametrizada por comprimento de arco certo? já que a gente viu lá na proposição que isso aqui é sempre possível para esses dois tipos de curva certo? então eu não vou nem falar isso mais a gente vai assumir isso aqui a partir de agora e aí a gente define o tangente a curva como desculpa T de S igual ao alfa linha de S veja pela curva ser parametrizada por comprimento de arco a gente já tem que esse T aqui tem normal certo? então o tangente já está bem definido agora a gente define o normal a curva o normal a gente vai definir como N de S igual a T linha de S sobre a norma de T linha de S primeira observação será que esse nome aqui normal ele está bem colocado né? ó observe que como T entendo T é 1 então eu posso derivar aqui essa equação na hora que eu derivo vale aqui o produto vale a regra do produto né? pro produto interno né? quando eu derivo essa equação eu tenho aqui duas vezes T linha aí aqui eu estou omitindo o parâmetro S tá? duas vezes T linha vezes T igual a zero então isso quer dizer que o T linha T linha é ortogonal né? a T certo? e eu estou definindo o N como na mesma direção do T linha certo? então faz sentido essa nomenclatura certo? normal a curva justamente por conta disso ok? é claro o N pela maneira que a gente definiu ele é unitário né? o que mais? ah vocês poderiam perguntar por que que isso aqui não é zero bem na verdade pode ser mas a gente vai se restringir a curvas tal que isso aqui seja não nulo T linha de S seja não nulo observação vamos restringir só lembrando só lembrando o T é o alfa linha logo o T linha é o alfa duas linhas né? não sei isso daqui é isso né? mas veja fala isso lembre que a equação da reta era de uma reta era P mais T V e as retas são tais que alfa duas linhas é não nulo certo? então quando a gente faz essa restrição aqui a gente está simplesmente excluindo as retas certo? só que essa restrição é um pouco mais rigorosa porque a gente está pedindo que isso aqui aconteça para todo parâmetro S certo? uma curva poderia não ser uma reta mas ela ter alguns pontos tal que isso daqui seja não nulo certo? mas a gente vai estudar as curvas tais que isso aqui seja não nulo sempre certo? e essa quantidade aqui a gente vai dar um nome para ela daqui a pouco a gente vai dar um nome para ela como vocês devem esperar esse nome vai ser curvatura né? já que as curvas que tem isso daqui são as retas e a curvatura portanto vai ser uma maneira de medir o quanto que a curva deixa de ser uma reta mas muito bem então já temos definido aqui o deixa eu só desenhar aqui temos o tangente né? está lá definido aí definimos o normal só lembrando que aqui no espaço lorenciano os ângulos podem ser completamente malucos como a gente viu na aula passada né? então esse desenho aqui é meramente ilustrativo eu não sei não sei como é esse ângulo eles são tornais mas eu não sei como é que fica a figura e a gente vai definir agora nós estamos lá no espaço nós vamos definir o vetor binormal até agora todas essas definições são iguais as do espaço e clodian binormal vetor binormal vai ser definido como produto tensorial de t por n igualzinho acontece lá no espaço secundiante certo? e aí é o seguinte para cada s para cada s então o conjunto d de s n de s d de s define uma base ou seja esse isso aqui é chamado triedro triedro de frenê esse conjunto aqui e ele vai andando para cada ponto você tem você tem uma base dessa para cada ponto lá da aqui ok? muito bem agora a gente vai finalmente deduzir as equações de ser rei frenê e como eu falei a gente vai se restringir a cada segundo a gente vai se restringir a alguns casos né? então primeiro caso curvas tipo tempo veja que a gente definiu só o triedro mas não definiu ainda a curvatura certo? definimos a curvatura da curva alfa como K de S igual a 9 de T' de S né? Como a gente comentou isso aqui vai medir o quanto que a curva deixa de ser curva muito bem agora lá da definição da definição do normal só voltar aqui definição do normal veja essa quantidade aqui embaixo é justamente a curvatura então a gente escreve T' igual a curvatura vezes normal T' vai ser T' vai ser a curvatura vezes o normal as equações de ser referenê são justamente como descrever as derivadas desse referencial T N B em função do próprio referencial certo? Oi pode falar essa essa equação aqui chamada de 1 vai ser aqui a primeira equação da a primeira equação de CRPN para curvas do tipo tempo certo? Essa primeira equação aqui vai ser a mesma para todos os tipos tudo bem a próxima equação a gente vai definir primeira né definimos a torção eu estou definindo a torção dentro da categoria porque em alguns casos a gente vai convencionar a torção com um sinal ao contrário certo? A torção T' de alfa como T' de S N' N' de S vezes o binormal ok? Muito bem aí como eu falei a gente quer escrever T' N' B' em função do próprio referencial o T' a gente já tem a gente quer saber a expressão do T' com respeito ao próprio referencial mas bem o N' em terno B a gente já tem aqui a própria definição observemos então que como o N é constante igual a 1 pela própria definição então aqui a gente pode derivar e a gente tem que N' interno N aqui às vezes eu estou anotindo o parâmetro certo? N' interno N dá 0 então agora eu só preciso saber N' interno o T certo? para conseguir a expressão do N' em função do próprio referencial só que para eu descobrir quem é N' vezes T eu sei que sabemos que N interno T é 0 pela construção que a gente colocou lá no começo então aqui eu posso derivar e ter N' T mais N T' igual a 0 só que T' lembra lá da página anterior a última T' é K vezes N então eu volto aqui e fico com N' T mais T' linha K vezes N ficam com KN interno N só que e agora quem é N interno N eu sei que em norma em módulo é 1 mas a gente pode descobrir já que a gente está tratando aqui com curvas que são do tipo tempo se ela é de tipo tempo a curva de tipo tempo isso quer dizer que o tangente o T é do tipo tempo aí a gente chama o resultado que a gente teve lá na aula passada como NT é 0 eu quero saber qual é a característica causal do N e T é tempo lembra do resultado da aula passada que dois vetores do tipo tempo não podem ser ortogonais e um vetor do tipo tempo não pode ser ortogonal tipo luz ou seja esse N não pode ser nem tempo nem luz logo esse N é espaço se N é espaço então N interno N é 1 e essa equação aqui em cima quer me dizer que N interno T é igual a menos K ok? N interno N1 aí muito bem então a gente já tem N linha interno T N e B aí com isso a gente consegue agora escrever N linha aqui entra também uma sutileza aqui do espaço do Minkowski veja eu vou escrever N linha interno T vezes T interno T vou escrever assim porque a rigor é desse jeito que a gente faz lá no RN aí você poderia escrever N linha interno T simplesmente vezes T mas a rigor na verdade é isso só que como o T unitário esse nunca aparece mas aqui o fato do T esse tipo tempo vai aparecer um sinal de menos aqui vou fazer dessa vez e aí das próximas a gente vai mais a gente faz mais a mais N linha interno N N N N mais N linha B B interno B B ok mas veja N linha interno T a gente tem aqui que é menos K então esse cara aqui fica simplesmente K esse cara aqui é menos K esse cara aqui é menos 1 fica simplesmente K T esse cara aqui a gente viu que é zero e N linha B foi que a gente definiu como vou voltando aqui N linha B é justamente a torção que a gente definiu certo e mais K torção que a gente definiu e agora B interno B como é que a gente vai saber a característica causal do B interno B foi aquilo que a gente viu quando a gente falou sobre o produto vetorial né eu tinha um cara deixa eu lembrar o T é tempo né o N é espaço deixa eu lembrar menos ficava tipo espaço né o que a gente viu né um cara porque o B ele é produto sensorial sensorial de T por N né o T é tempo o N é espaço o B é tipo espaço certo então o B interno B é 1 então a escrita é dessa maneira muito bem acabamos de escrever agora N' essa aqui vai ser a equação 2 a equação não era T' a equação de T' e agora a gente quer escrever como é que fica B' isso como é que fica B' né mas veja o B é dessa maneira T deixa eu conferir uma coisa aqui ah perdão aqui ó aqui é T' é T' eu escrevi K certo esse N' interno B muito bem pra gente descobrir como é o B' então eu tenho que o B é por definição T vetorial N pra eu saber quem é B' posso derivar aqui aqui vale a regra do produto também T' vetorial N mais T vetorial N' só que T' é K vezes N né e a gente sabe que dois vetores colineares quando é feito produto vetorial isso aí dá zero né porque fica o determinante de um cara vezes o outro que é colinear determinante já dá zero então esse produto aqui dá zero pelo fato de T' ser paralelo ao N e aí fica simplesmente T vezes o N' só que o N' a gente acabou de obter a expressão que é KT mais T' aqui novamente pelo mesmo argumento T vezes KT vai dar zero certo e aí vai sobrar T' vetorial P só que a gente a gente lembra lembra também do produto vetorial que aqui também vale né vale a regra da mão direita né se eu definir B como T vezes N se eu tiver uma outra base que seja que esteja na mesma orientação na mesma orientação então o primeiro pelo segundo vai dar o terceiro só que pra isso eu preciso descobrir primeiro qual é a orientação dessa base a orientação dessa base aqui T N e B e aí passar um traço aqui como é que eu descubro a orientação de uma base simplesmente fazendo o determinante o determinante delas né mas isso aqui justamente pela própria definição isso é T vetorial N interno B só que T vetorial N é o próprio B T vetorial N é o próprio B só que esse B a gente já discutiu que ele é do tipo espaço certo então isso quer dizer que essa base aqui T N B ela é positiva certo então quando eu fizer agora então eu posso usar a regra da mão direita né se T N dá B então TB dá N é isso T N B ah TB vai dar menos N né o sentido contrário isso menos menos tal N ufa muito bem essa aqui então a terceira equação isso aí frenê para curvas tipo tempo ok aí a gente então vai vai sintetizar essas três equações essas três equações né essa aqui essa aqui e a primeira que era T' igual a KN e aí a gente sintetiza aqui em notação matricial matricial escrevemos T' N' B' T' igual a 0K 0K 0Tal 0 menos tal 0 NB certo? aqui a primeira T' igual a KN N' KT mais tal B B' menos tal N' ok isso aqui vou colocar só aqui embaixo só para para curvas time like por assistir que tempo a gente tem aqui essas são as equações de ser frenê ufa né agora para equações para curvas do tipo espaço a gente vai fazer oi pode falar boa tarde consiga me ouvir sim 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 uma dúvida sobre a anterior é sobre aquela matriz aí dá para cumprir algo algo geométrico aí com as equações de frenete sim sim tem determinante tem sim uma coisa por exemplo a gente a gente pode ver que curvas planárias a gente vai ver daqui a pouco vou colocar a proposição curvas planárias tem torção nula que mais ela é um traço zero enfim não sei a priori que mais a priori dá para ver que pela última equação que curvas planárias são aquelas que tem torção torção zero né ou seja o binormal vai ser constante mas aí tem determinante e traço né também sim 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 é para tirar alguma conclusão ali é imagino que sim eu não sei agora mas imagino que sim talvez dê para tirar conclusões extras não a conclusão assim direta essa daí da questão da torção enfim aí talvez explorando eu não sei agora mas talvez explorando tenha mais mais propriedades que possam ser visualizadas aí certo muito bem fizemos para curvas tipo tempo apenas e agora a gente vai fazer as equações espaço ok curvas tipo espaço bem nesse caso curvas tipo espaço o o t tangente vai ser definido da mesma forma né alfa linha o t vai ser espaço claro por definição da curva pela característica da curva só que nesse caso a gente define o normal do mesmo jeito como t linha aqui já estou omitindo os parâmetros certo sobre norma de t linha definimos o normal do mesmo jeito só que nesse caso aqui a gente não tem como concluir a priori sobre a característica do n se ele é se ele é precisamente luz ou tempo ou espaço mesmo né no outro caso como a curva era tipo tempo e o normal o normal como nós vimos é ortogonal ao t então lá já saia de graça que o n tinha que ser do tipo espaço porque ele não podia ser ortogonal ao t certo só que aqui para a curva do tipo espaço a gente não tem como ter uma conclusão a priori do tipo da n porque tem vetores que são tempo espaço luz que são ortogonais do tipo espaço certo então aí a gente vai ter que analisar cada um desses casos para cada um desses casos vai ter uma correspondente equação de o conjunto de equação de cfn certo então a gente vai agora só reforçando sempre com o tipo espaço e aí vamos olhar eu vou fazer um aqui e aí depois o outro eu deixo como exercício para você ver o n espaço a gente vai analisar esse caso e eu vou só reforçar aqui a curva do espaço também ou seja não ter espaço muito bem nesse caso o vetor binormal né que é o t por n como a gente já discutiu antes o binormal vai ser obrigatoriamente no tipo tempo né que eu vou ter um espaço com espaço ortogonais unitárias e o b também é unitário por construção ok a curvatura vai ser definida da mesma forma né como a norma do tal linha então a mesma a primeira equação é a mesma certo porque a curvatura k é definida da mesma forma como a norma do tal linha então a primeira equação aí do das equações de c e frene fica a mesma e a torção a gente vai definir nesse caso com sinal de menos só pra que a matriz final fique parecida na verdade que ela tenha a mesma linha de baixo e a mesma linha de cima daquela da equação do conjunto de equação da matriz na verdade que a gente obteve no primeiro caso certo e aí a gente vai definir a torção pra esse caso como menos n linha interno no outro caso a gente definiu esse sinal do menos e agora a gente quer deduzir a mesma coisa a gente já tem a expressão do t linha quer deduzir a expressão do n linha e inserida do b linha agora mais rápido como antes n linha interno n já é zero e n linha interno t deu menos k aqui também vai dar e agora vou passar pra outra página pra trabalhar agora a única questão é observar como escrever esse n linha porque lembra a gente escreve dessa forma n linha t t aqui eu não vou colocar mais o t interno t só que a gente tem que prestar atenção se esse erro tipo tempo aparece um menos aqui e se não não com respeito a todos então vou primeiro escrever depois a gente completa os sinais certo n linha n o n linha n eu não vou colocar porque a gente já fica zero certo então fica só n linha b vezes o b só que aqui no começo a gente acabou de de olhar nesse caso aqui o t espaço o n espaço e o b é tempo t espaço n espaço e o b é tempo então aqui fica mais o mesmo como o b é tempo aqui aparece um menos que como a gente viu no outro caso a igual isso aqui tem um b interno b certo então aparece esse sinalzinho de menos aqui mais n linha n linha é interno t a gente viu na página anterior n linha na outra desculpa aqui mesmo n linha t é menos k então isso aqui fica menos kt n linha b esse menos n linha b a gente definiu como tal então fica só mais tal b certo e agora essa aqui é a segunda equação e pra ver a terceira equação terceira equação a gente faz do mesmo jeito né o b é t vetorial n então o b aqui vou passar mais rápido vai ficar t linha vezes n só que t linha paralelo a n então esse cara dá zero então fica t vetorial n linha t vetorial n linha que é dado por essa expressão esse primeiro cara aqui já vai dar zero né vezes tal b e agora vai entrar de novo aquela análise a gente vai procurar saber se a base t n b é positiva ou negativa pra gente saber o sinal de t b se ele vai dar n ou menos n certo então pra isso a gente olha o determinante de t n b do mesmo jeito né só lembrando isso daqui por definição é t vetorial n só que t vetorial n é o próprio b só que esse b como ele é tipo tempo isso é menor do que zero né isso quer dizer que essa base aqui é negativa definida então vale a regra da mão direita ao contrário né então tem que a gente tinha aqui t n b t b dá menos n então t b vai dar n opa já escrevi notado t b vai dar n pois a a base é positiva certo aí é o que tá na próxima página certo então a gente tem aqui acabou de concluir a terceira equação certo b' é igual a t n e aí só sintetizando em notação matricial bem eu não vou sintetizar pra ocupar tempo certo mas a gente tem aqui as três equações aqui essas duas e a primeira é aquela da linha igual a k n e a gente vê a diferença deixa eu ver se eu tenho aqui a primeira a diferença ficou justamente na um sinal na segunda na segunda linha certo em relação às curvas de tipo tempo aqui a gente tá com curvas tipo espaço com normal tipo espaço certo aí temos também a equação de sem refrener aí porque é importante são importantes essas equações pra gente provar o teorema fundamental das curvas que já vai sair na próxima aula certo o teorema fundamental das curvas mas beleza agora esse terceiro caso aqui eu vou deixar pra vocês como exercício por espaço ainda e o n tipo tempo por espaço tipo tempo é só uma convenção convenção pra torção é que ela seja como no primeiro caso em linha B tem autores que definem a torção como contrária mas uma questão de convenção e aqui eu tô usando a convenção do Rafael de linha S a própria curvatura certo e ah isso é uma coisa observar que o B é espaço na hora de decompor o n linha e o B linha certo se não vai aparecer um sinalzinho de menos lá trocado só isso pra poder deduzir aí as equações certo aí ela vai mudar acho que a questão de um sinal na segunda linha ou na terceira ok muito bem como eu falei quando o rapaz perguntou a gente pode concluir aqui das equações de ser e frio nessa só voltar nessa última aqui a gente vai a gente observa sempre que o B linha dá talvez n ou acho que em algum caso deu menos talvez n coisa assim disso daí a gente pode concluir analogamente a prova é a mesma que em R3 certo também não vou escrever a prova é a mesma e também sai direto daquele fato de B' ser igual a talvez n que é curvas tempo ou espaço como normal espaço ou tempo veja aqui a gente está restringindo as classes que hoje seja o tempo ou espaço como normal seja espaço ou tempo aqui a gente não fez e eu também não coloquei como exercício curvas que seja um espaço com o normal tipo luz certo porque enfim tem alguns tem alguns probleminhas porque o normal aí já não vai ter comprimento tem tem como deduzir as equações certas de se refrener mas eu acho que tem alguns autores que fazem uma conversão um pouco diferente mas enfim a gente não fez essa só para ressaltar ou seja as curvas espaço com o normal que seja do tipo urso essas curvas aqui essas que eu escrevi né são chamadas aqui curvas de frene elas têm propriedades mais mais agradáveis nesse sentido que eu vou precisar agora aqui da proposição ela está contida no plano se isso assim a torção é identificamente nova né como como a gente já é de se esperar e quem já viu também geometria diferencial sabe que a torção é uma maneira de medir o quanto que a curva deixa de ser plana né isso isso é bem mostrado também por essa proposição certo com aquela a última linha das equações de se referender a gente vê que a torção é nula se isso assim o vetor binormal é constante ou seja nesse caso ela está contida contida no plano se ela for se ela for plana no plano gerado por T e B T e N T e N e o vetor binormal será constante né constante normal esse plano certo muito bem aí aqui essas equações de se referender são importantes para principalmente para a gente provar o teorema fundamental das curvas né não é só relembrando o teorema fundamental das curvas lá no espaço ecladiano é o seguinte se você me der uma função suave tapa e uma outra função tal eu consigo construir uma curva cuja curvatura é tapa e cuja torção é tal então a primeira pergunta natural será que existe um teorino equivalente a esse aqui para o espaço no Kovski a resposta é sim só que como é de se esperar também a resposta vai depender da característica causal da curva né é claro se você me der uma curvatura e uma torção eu posso construir eu vou colocar um exemplo também daqui já já eu posso construir uma curva que seja sei lá tipo espaço tem aquela curvatura aquela torção e uma outra seja do tipo tempo tem aquela curvatura e a torção só que não existe um movimento rígido não pode ser sobreposta a outra inclusive tem um tem um paper do professor Carlos um amérito da física que ele faz o teorema fundamental das curvas para combustível tempo ele deduz as equações de CIF e faz também o teorema fundamental das curvas nesse paper no caso para curvas tipo tempo certo aqui a gente vai fazer para tipo tempo e tipo espaço ok tipo usa um pouco mais delicado certo aí vou colocar aqui só um exemplo das curvas que eu falei olha para essas duas curvas alfa de T ó seno T seno T zero são cinco e essa outra curva aqui beta de T zero ó seno T igual de T seno T igual de T seno T igual de T bem essa essa primeira curva aqui é um círculo lá no plano xy né círculo essa curva alfa a curva beta já é um hiperboloide né só que ele está ao contrário de T seno ou seno aqui ele está aqui ele está caindo dentro do desse inter né porque você pode observar que beta interno beta vai dar um né ele caindo dentro do desse inter que a gente viu na aula passada né essa curva beta aqui e bem vamos calcular a curvatura e a torção dessas duas curvas bem essas duas curvas essa curva a alfa como ela está contida aqui no plano qual que é um exemplo trivial né e a beta também está contida aqui no plano né a gente sabe que pela proposição anterior a torção de ambas é zero então resta calcular a curvatura né é mas a curvatura dessa alfa aqui a gente já sabe da geometria diferencial a curvatura do círculo né que é o invés do raio e o raio aqui no caso é um raio desse círculo então a curvatura dessa alfa é um então a gente só vai fazer aqui a continha aqui pra calcular a curvatura dessa curva beta aqui pra calcular só recapitulando a curvatura é a norma do t' de S né t' lina é beta duas linhas né então a gente deriva só derivando vou voltar aqui a beta é zero cosseno seno zero a derivada do cosseno é o seno a derivada de seno hiperbólico é o cosseno de t ah e isso aqui é definido pra curvas que estejam parametrizadas por comprimento de arco certo isso é importante então primeira coisa é verificar que a beta está parametrizada por comprimento de arco ou seja que a norma do beta linha de t é um porque se norma do beta linha de t não for um isso vai vai dar alteração aqui na curvatura vai se refletir na curvatura certo por isso que a gente faz pra ter uma definição que seja boa ok bem isso aqui é verdade porque beta linha beta linha vai dar seno vai dar menos um né tipo o tempo a norma do beta fica portanto raiz do módulo de beta linha beta linha que dá um então a beta está parametrizada comprimento de arco então agora a gente sabe quem é o t que é esse cara daqui t de t t de t e aí pra calcular o t linha de t que é beta duas linhas simplesmente zero posso ir para o corpo de t sendo para o corpo de t e agora a curvatura fica simplesmente a norma desse cara daqui que aí a gente já vai fazer como vou ter que mudar de página vai ficar zero coseno ao quadrado e perbola ao quadrado menos seno perbola ao quadrado que vai dar um ok então logo a curvatura essa curva beta identificamente igual a 1 ou seja eu estou aqui com duas curvas alfa e beta que tem a mesma curvatura mesma torção a gente acabou lá mesma curvatura e mesma torção só que não existe um movimento rígido que sobrepõe a alfa na beta até porque o traço da alfa é compacto e o da beta não é certo então a primeira sutileza aqui que é o teorema fundamental das curvas vai depender fortemente como é que se esperar também do caractere causal da curva certo para cada caractere só estou dando uma uma motivação para a teorema que a gente vai ver no começo da próxima aula o caractere vai determinar economicamente ao menos de um movimento rígido a curva ok bem eu acho que foi um pouco mais rápido do que eu esperava mas é isso que eu tinha preparado para hoje eu acho que foi um pouco